A garupa me protegendo dos malefícios da vida Agarrada, muita amada, na garupa do camarão A rei do prato, tudo prateado A rei do prato, tudo prateado E relixavam, pois, causavam liberdade E as meninas nem podiam nem gozar da vaidade E as meninas até sonhavam, fascinavam E com os rapazes que o povo é por encontrar A rei do prato, tudo prateado 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 Obrigado.